Cara, isso que eu não entendo, ontem tava fazendo 30 graus e olha agora, véi. Eu sei que vai ter gente falando que nem tá tão frio assim, mas cara, muda do nada a temperatura. Não dá pra entender, mano, é muito louco. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero ver junto com vocês 30 palavras estranhas aí de Portugal. Não é estranho, mas é diferente do Brasil, então acaba sendo estranho pra gente, né? Porque é diferente, tudo que é diferente é meio estranho. E eu quero ver junto com vocês, também vou descobrir algumas verdades aqui, porque eu sei que tem muita gente que me xinga aí nos comentários, e eu não sei porque eu não sei o significado da palavra. E hoje eu vou descobrir, cara. Então não adianta me zoar mais e nem me xingar, porque eu vou saber o que você está falando. Então é isso, então. Não esquece que eu no Instagram antes, Thiago Leonel Chicks. Segue aí, tá na descrição, vou tentar botar aqui na tela. Eu nunca boto, eu sempre esqueço, mas tá na descrição, Thiago Leonel Chicks. Segue lá que é muito importante, lá eu consigo dar uma atenção melhor pra vocês. Também não esquece de deixar o like aí, que é muito importante, e comentar já no vídeo, que isso ajuda demais. Aí vamos pro vídeo agora. Antes deixa eu pegar uma coquinha, que eu tô com sede, véi. Eu abri um site aqui que chama Fatos Desconhecidos, vou deixar o site aí na descrição pra vocês. E ele tá mostrando aqui 30 palavras no português do Brasil, e que são diferentes no português de Portugal. Porque são a mesma língua, só que a galera usa gírias diferentes, muda uma coisa ou outra, então tem diferença. Já começou bem, a primeira palavra aqui no Brasil é bunda, e em Portugal é rabo. Se você falar rabo aqui no Brasil, a galera vai imaginar aqueles rabos de macaco, rabo de cachorro, sei lá. Tem algumas palavras que eu já sei, porque eu já fiz um vídeo desse tipo aqui no canal. E a segunda palavra no Brasil é camiseta, no Portugal é camisola, essa eu já sabia. No Brasil, cavanhaque, em Portugal é pera. Não, pera aí, entendeu? O trocadilho aí. Pera no Brasil é fruta. Ó, eu não sei se vai estar errada as palavras, eu tô vendo no site, por favor, não me xingue. Cavanhaque é quando a pessoa deixa só a barbinha aqui, né, ó. Não tem o resto da barba e... Aí em Portugal chama pera. Fila no Brasil chama bicha em Portugal. Goleiro no Brasil é guarda-redes, em Portugal eu já sabia. Cafézinho no Brasil é bica em Portugal. Teve gente aí nos comentários que falou que era bica, outras pessoas falaram que não, eu já não sei de mais nada. Homossexual no Brasil é paneleiro em Portugal. Ah, agora eu estou entendendo tudo. Vocês acham que ia me enganar o resto da minha vida, né? Direto que a galera me chama de paneleiro nos comentários. Agora eu tô entendendo. Vocês usam a gíria que eu não sei pra me zoar, né? Bonito, bonito demais. A outra palavra é sapatão, em Portugal chama fufa. Fufa? É muito diferente, né? Pãozinho francês no Brasil, ou pão francês, né? Em Portugal chama cacete. Bom, eu vi gente falando que em Portugal não chama cacete não, é pão mesmo, pão normal é pão também lá. E também no Brasil tem algumas regiões, que nem no sul, que a galera chama de cacetinho, né, o pão. Então, tanto faz, né? Eu não sei se tá certo ou errado. Mas é que no Brasil também usa, em Portugal deve ter regiões que usa, deve ter região que usa pão também. Grupo de crianças no Brasil chama canalha e... Sério isso? Canalha? Ah não, o site tá zoando, né? Não deve ser isso não. Um grupo de crianças em Portugal chama canalha? Sério? Vou chegar aqui nas crianças no condomínio aqui, vou falar, e aí seus canalha? Só vou ver mãe reclamando comigo depois. Adolescente do Brasil é puto em Portugal? Eu não sei se é isso mesmo, mas eu sei que em Portugal muita gente fala, e aí seu puto, boas puto, sei lá. Usa bastante puto. Peruca no Brasil é capachinho. Calcinha no Brasil é cueca em Portugal? Pelo visto, então, calcinha, que é de mulher no Brasil, em Portugal chama cueca, e cueca no Brasil é de homem. Empregado de mesa? Em Portugal chama garçom. No Brasil não é empregado de mesa, no Brasil é garçom também? Ah, esse site tá me zoando, cara, esse site tá me zoando. Nossa. É, pelo visto, tem algumas palavras erradas no site, porque no Brasil também é garçom, não é empregado de mesa, eu nunca vi isso na minha vida. Ficar menstruado no Brasil, lá em Portugal, é estar com histórias. Ah, mas o site tá zoando. Galera, comenta aí o que eles colocam. Eu vou terminar o vídeo, depois vocês comentem aí quais palavras estão certas em Portugal ou não, tá? Porque eu acho que algumas estão bem erradas aqui. Eu não acho que a pessoa quando tá menstruada em Portugal fala, eu tô com histórias. Eu acho. Porque imagina, você tá lá na sala e a professora fala, ó, vou contar aqui umas histórias. Aí as crianças, ih, a professora tá menstruada. Ficou bem ruim essa, né? Ficou bem ruim. Dentista no Brasil é estomatologista. Não, deve estar errado, deve estar errado, não é possível. Eu acho que dentista no Brasil deve ser dentista em Portugal também. Eu acho que é. Professor particular no Brasil, lá em Portugal, fala explicador. Esse eu não sei se deve estar certo ou errado. Comissário de borda no Brasil é hospedeiro em Portugal. Da hora, hospedeiro é da hora. Salva-vidas no Brasil, lá em Portugal é banheiro. Imagina se é um português, você vem pro Brasil, aí você vai na praia, você começa a se afogar e fala, Banheiro, banheiro. Aí a galera vai falar, ixi, o cara tá mijando na água ali, mano. Nossa, eu tô com umas piadas muito ruins, tá muito ruim. Eu não sei se é verdade isso mesmo, tá? Eu acho que é salva-vidas também. Mano, tá certo? Eu tô achando que tá errado esse site. Eu acho que eles não estão zoando, não é possível. Cega no Brasil é invisual em Portugal. Chiclete no Brasil é pastilha elástica em Portugal. Injeção no Brasil é pica em Portugal. É tanto que os caras falam assim, ó. Pense bem antes de falar que vai pegar uma filha e tomar uma injeção em Portugal. Mulherendo no Brasil é marialva em Portugal. Ficar bêbada e esfregar-se em Portugal. Cara, eu não sei se tá certo esse site, mano. Eu vou parar de ver esse negócio. Bom, eu não sei se deu 30 palavras, porque tem algumas palavras aqui que é mais besterento. Eu não vou falar aqui com vocês. Mas eu não sei se tá tudo certo, galera. Lembrando que eu tô vendo um site. Se tiver errado, peço desculpas, mas não é culpa minha. Eu tô vendo um site. O outro site que eu tinha achado, eu já fiz um vídeo parecido aqui no canal. Então eu já tinha visto. Como eu falei, algumas palavras eu já conheço em Portugal. Tô aprendendo mais. Eu quero aprender cada vez mais giras, porque tem muita gente aí que me zoa, que eu tô ligado. De paneleiro, que eu vi agora. Então, mano, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o site vai estar na descrição. O meu Instagram também tá na descrição. Segue lá que é muito importante. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se não for inscrito, botãozinho vermelho. E tchau.